Existem dois tipos de investidores em renda variável, aqueles que já alcançaram independência financeira e continuam investindo e aqueles que almejam alcançar essa tal da independência financeira que nós já comentamos aqui que não existe independência financeira plena uma vez que aquele que vive de renda passiva depende indiretamente da força de trabalho de terceiros. Então o que a gente pode atingir é a independência em relação a algum trabalho formal. Sabe quem tem mais chances de atingir esse tipo de independência? Aquele que consegue pensar de forma independente com a própria cabeça. Qual é o problema? É que nós não fomos educados para pensar com a própria cabeça. Nós fomos condicionados para ser consumidores numa massa. O ser humano é gregário por natureza. Nos primórdios da história, os sobreviventes eram aqueles que andavam em grupos, se protegendo de ameaças externas. Ficar sozinho, se adiantar ou ficar para trás era um péssimo negócio. Os milênios passaram e a sociedade evoluiu a ponto de permitir que as pessoas dormissem sozinhas em seus apartamentos. Porém, a ideia de fazer parte de uma turma está enraizada no inconsciente coletivo. As crianças vão para a escola e voltam para casa pedindo coisas para os pais. A menina quer ter um celular, pois todas as suas amiguinhas já têm um. O pai, com dó, acha prático dar o aparelho de presente. Então ela pede para ter um perfil numa rede social da moda. O pai, dessa vez, nega. No outro dia, a menina chora em casa, pois lanchou sozinha no recreio. As outras crianças não queriam brincar com ela. Esta situação hipotética, mas verossímil, ilustra o medo que as pessoas têm de ficarem isoladas. Fazer parte de um grupo soa como fundamental, especialmente na adolescência. Este sentimento acompanha a pessoa mesmo na fase adulta. Por isso, vemos grupos de ciclistas pedalando na beira da estrada, nos fins de semana, ou quem sabe voluntários trabalhando como garçons nas quermesses das cidades do interior, organizadas para arrecadar fundos para a construção de uma capela, por exemplo. Obviamente, esse aspecto da socialização é saudável. Cultivar amizades é, inclusive, uma forma de envelhecer com mais qualidade de vida. Porém, tudo em excesso pode ser prejudicial. A história também conta sobre os líderes carismáticos que foram capazes de influenciar as massas, resultando em movimentos radicais com desdobramentos para a violência, culminando em guerras. O mecanismo de propaganda utilizado nesses episódios foi assimilado pelo marketing para induzir ao consumo de bens e serviços. Isso é do jogo do capitalismo. Parte desse esforço para criar uma extensa comunidade de consumidores é centrado na cultura popular. O cinema, o rádio, a televisão e depois a internet moldaram gerações que pensam de forma parecida, onde as pessoas têm medo de contrariar ou serem contrariadas. É por isso que, neste espaço, falamos tanto de Sêneca, Epiteto, Cícero, Schopenhauer e outros. Isso não soa popular, mas coincide com o fato de que são poucos aqueles que investem, menos ainda aqueles que investem com foco em renda passiva e menos ainda aqueles que atingem a independência em relação ao trabalho. Esse grande funil seleciona gente que não tem medo de pensar diferente da maioria. Se você ver os filmes que todos estão assistindo, ler os livros que todos estão lendo, ouvir os podcasts que todos estão ouvindo, acabará pensando parecido com a massa. Então, mesmo que resolva investir em renda variável, correrá o risco de comprar os mesmos ativos que todos estão comprando, na mesma hora em que todos estão comprando. E depois correrá o risco de vender os ativos que todos estão vendendo, na mesma hora que todos estão vendendo. Sem se destacar da massa, você jamais ficará acima da média. Pensar com a própria cabeça, nos investimentos, não significa contrariar apenas por contrariar a maioria. Significa concordar com a maioria quando isso fizer sentido e discordar da maioria quando isso for necessário. Queria poder dizer que esta é uma afirmação original, mas antes de mim, já escreveram melhor definição sobre o tema. Seria desonestidade intelectual não reconhecer isto. Portanto, segue uma recomendação enfática de leitura. O mais importante para o investidor, de Howard Marx. Este é realmente um livro que deveria ser lido por todos os investidores. Este livro tem uma certa notoriedade, mas ele ainda não tem o merecido reconhecimento. No livro de Marx, ainda no primeiro capítulo, ele salienta a importância de pensar na segunda camada e não aceitar aqueles pensamentos que chegam mastigados para a gente. Embora Howard Marx não se refira propriamente aos fundos imobiliários, que é uma modalidade de investimento típica do Brasil com suas idiosincracias, os conceitos que ele aborda em seu livro são tão universais que eles são aplicáveis também à nossa realidade aqui no Brasil. Música 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 Legenda Adriana Zanotto